Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder Deixo assim ficar, sou bem entendido É uma ideia que existe na cabeça e não Tem a menor prevenção de acontecer Eu acho tão bonito isso que ser abstrato dentro A beleza é mesmo tão fugaz É uma ideia que existe na cabeça e não Tem a menor prevenção de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá Isso vai sem eu viver Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer Eu vou sobreviver O que eu ganho do que eu perco Ninguém precisa saber Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder Deixo assim ficar, sou bem entendido É uma ideia que existe na cabeça e não Tem a menor prevenção de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então É uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor prevenção É uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor prevenção É uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor prevenção